Olá, olá, graças e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Temos uma novidade aqui no canal, não sei se você sabe, já falei isso em outras lives, aproximadamente quase 5 anos que eu compro nos meus livros, sempre pela Amazon. 90% dos reviews, 90% dessas obras que você está vendo aí atrás, eu tenho comprado através da Amazon, pesquisando preços, não é 100%, mas 90% eu adquiro pela Amazon. Então, após 5 anos comprando com ele, acho que nada mais justo do que eu tenho no canal, me tornar afiliado, então me tornei afiliado da Amazon. Então, todas essas obras que você vê aqui no canal, a maioria delas, mais de 90%, você vai ver o link da Amazon. Então, se você gostar da obra, adquirir, compre através do nosso link, você vai estar abençoando o nosso canal. Então, a partir de hoje, compre as suas obras teológicas, todo esse material de estudo aí, através do nosso link. Sempre nos reviews a gente vai colocar o link da Amazon, compre através desse link e você vai estar nos abençoando. Tá certo? É isso aí, estamos juntos e até a próxima. Deus abençoe. E aí